A Tapeçaria Chique é uma empresa que há muitos anos está no mercado, restaurando, reformando, produzindo peças como sofás, poltronas, cadeiras, entre outros mobiliários. Localizada no bairro Glória, a Tapeçaria nasceu da necessidade do mercado em serviços de reforma eficiente e rápida, com padrões de qualidade que atendessem as exigências dos clientes. A relação da Tapeçaria Chique com a arte vai além do concreto e do visível. Não existe limite para a sua criatividade. O trabalho pode ser observado, pois é possível devolver vida ao que se deixou perder pelo tempo. Com a criação e a restauração de peças, o resultado da transformação é evidente, com vantagens principalmente a nível de preço. A Tapeçaria Chique trabalha com reformas comerciais também, como cadeiras, estofados de escritório, hotéis e outros. Também conta com profissionais qualificados, garantindo assim serviço de excelente qualidade, com acabamento impecável e preço justo. A Tapeçaria Chique usa apenas materiais de primeira linha, além de muitas opções de tecidos e cores, aliados em uma combinação perfeita. Reformar, renovar, reciclar e fazer acontecer é com a Tapeçaria Chique, na rua Luiz Delfino, número 60, no bairro Glória, em Joinville. A Tapeçaria Chique, na rua Luiz Delfino, número 60, no bairro Glória, em Joinville. A Tapeçaria Chique, na rua Luiz Delfino, número 60, no bairro Glória, em Joinville.